Bora embolar chegando aqui no Ponto Nerd Estamos começando mais um programa Ponto Nerd Continuação do primeiro, com Rafael Moura, do Bora Embolar Um bate-papo descontraído, estamos falando de circo, cultura, música Brasil, brasilidades, esse país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza Com o Roberto Aguiar de Sunga Tigrada Agora botou um brinco também Botou um brinco, mas tudo bem, podia ser menor o brinco Não precisava ser essa argola, é grande Não combinou com o batom Não, 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 não está legal com o batom Mas pelo menos botou um vestido agora Botou, é, está melhor, cobriu, cobriu Mas está bem, o Roberto Aguiar, vídeo Agape Produções, meu designator driver aqui Que me permite vir ao Box 21, curtir o melhor happy hour da cidade Aqui na Carlos Roncoz, eles número 304 Você curte, quem sabe, olha o bacalhau a box nessa época, muito legal Um vinhozinho branco, esperto, o Selmo lhe recomenda um vinho aqui Pô, numa boa, o bacalhau a box é uma boa pedida, viu Rafael? Legal, muito bom mesmo Box 21, curta a noite, curta o seu happy hour com toda a segurança Venha com o seu designator driver como eu Ou venha com o motorista de táxi, venha com um amigo sorteado Aquele que vai estar de cara porque bebida e direção não combinam E a gente sabe que praticamente metade dos acidentes fatais que acontecem em nosso país E em todo mundo até, o álcool está associado à direção Então, vamos curtir a vida, pô, não tem porque a gente abreviar a vida que é tão boa Hoje é longevidade, as pessoas estão chegando aí com qualidade de vida 80, 85 anos, 90 anos Vamos curtir a vida numa boa, sem jogar isto fora Então, álcool e direção não combina como droga e direção não combinam Então, gente, curta a vida numa boa e curta a cultura E vamos continuar batendo um papo aqui com o Rafael Moura Mundo paralelo, legal Mundo paralelo que não é lá, não é outro mundo, é aqui Nós podemos criar um mundo paralelo melhor, né? Sempre, sempre Vamos falar um pouquinho No outro programa, eu falei daquele evento com o Magro do Bonfa O Guri de Uruguaiana também faz eventos empresariais muito bons Aliás, ele tem um negócio Inclusive, teve uma empresa que bancou ele, que ele está viajando no Brasil Bem legal Eu adoro ele Inclusive, ele me explicou por que a música da Rocha não faz sucesso em todo o Brasil Porque é danado, né? Tu já viajou todo o Brasil, né? Nós temos... eu não estou falando nada quanto gauchismo A música gaúcha, adoro Mas realmente o Magro do Bonfa define muito bem também esse problema De nós gaúchos entrarmos no circuito nacional, né? A gente fica com muitos gauchismos, coisas que só nós entendemos, né? E esquecemos que nós estamos num país que tem... é multifacetado em culturas, né? Mesmo a música gaúcha que a gente escuta não é totalmente gaúcha Porque tem muita música gaúcha que não é divulgada e que é muito boa Se tu pegar Bebeto Alves, Milonga Ah, Bebeto Alves, ó Ah, Milonga do Vitor Ramil Vamos ver quem quebrou isso aí também Cleiton e Kledir Cleiton e Kledir, maravilhoso E isso tudo é gaúcho É Conseguiram romper, né? Só que o que saiu daqui não é um gaúcho que é uma coisa enlatada, né? E acaba a gente sofrendo com isso, né? Hoje o Brasil, através nós mesmos aqui somos do Sul E a gente faz show aqui e as pessoas perguntam se a gente é daqui, entendeu? Porque a gente não faz uma música... Muito com carimbo Com carimbo... Com carimbo... Galdério, assim Galdério Não que a gente não goste da cultura gaúcha Já com pessoas... O baiano aprendeu muito bem em fazer uma música que anda em todo o país, né? Mais nacionalizada, é Mais nacionalizada, eles conseguirem invadir o Rio Quer ver uma coisa? A gente, para conseguir percussionistas que tocassem ritmos que não fossem gaúchos, foi uma dificuldade A gente já passou 168 músicos pela banda Olha só Porque assim, ó Me fala um pouquinho da tua equipe, já que tu está falando dos músicos Qual é o tamanho da equipe? Quantas pessoas... Eu tenho orgulho de falar Quantos artistas estão envolvidos nesse negócio de entrevista? Nós temos uma trupe fechada, que é um grupo que já está há anos, que é mais ou menos 11 pessoas E nós temos colegas, que tem outras pequenas equipes, mas totalizando a gente soma 22 pessoas Entre técnicos e equipe e tal 22 pessoas E eu queria ver se eu posso agradecer a um dos nossos apoiadores Claro que pode Eu queria agradecer muito ao Regis da Sinotrunk, que nos cedeu um ônibus semileito, 44 lugares Durante dois anos já que a gente veio usando esse leito Legal, qual é a empresa? Sinotrunk É uma empresa que vende caminhões importados E olha aqui, o Roberto Guerra está botando aí o endereço aí na internet do seu Regis, do telefone aí E a gente vem... Quem apoia a cultura tem o nosso apoio Isso, e ele é uma das pessoas que vem nos dando o retorno, assim, de que o trabalho que ele fez conosco não foi só uma troca, entendeu? Está servindo para ele também Vocês foram para a estrada e... Divulgando a marca dele... De onde aonde? Fora o estado e fora daqui? Onde é que vocês já foram? Então, assim, a banda em si só conseguiu viajar pelo estado e agora se prepara para ir para Florianópolis, Santa Catarina e estamos rumo ao Recife, né? A minha sócia nova, a Renata, é de lá, a gente está preparando o espaço para lá Eu não percebi que a Renata é de lá É, não? Não, não deu para perceber Não percebi o sotaque? Outro dia nós estávamos conversando ali, socorro, tem uma muriçoca aqui, eu peguei um facão, né? Tu ia matar a muriçoca? Eu ia matar a muriçoca, a muriçoca é mosquito De facão, tudo bem, tem o baiano aquele que conseguiu capar o mosquito, né? Com a peixeira, né? O baiano... Aliás, fazer o baiano trabalhar Aliás, a cultura, é um negócio interessante, eu adoro a baiana A baiana é muito linda, né? O pessoal consegue curtir A gente tem que entender que o Brasil é o Brasil, é diferente Já dizia música, né? Já dizia, o Brasil não conhece o Brasil também, a gente tem que conhecer o Brasil Existem vários Brasis, né? E a Bahia é um deles, carimbado, bonito, e quem vai lá, o Recife, também é uma cultura ali Você não foi a Bahia, bom sujeito, não é? É ruim da cabeça, ou doente do pé Ou doente do pé, é isso aí Rio de Janeiro é samba, Bahia é frevo, é maracatu E cada lugar tem uma coisa diferente Cada lugar é diferente E a cultura nossa, borbulhando Pará, o carnaval fora de época lá que eles criaram Os bonecos gigantes, maravilhoso, lindo, lindo Recife Antigo Este é um país multifacetado A gente, é uma coisa engraçada, né? A gente trabalha e pesquisa, tanta cultura era um país para trabalhar Especificamente, né? Nós era para ser um país extremamente ligado à cultura e turismo, né? Isso Nós ia ficar rico, milionário Mais do que a gente já era É um negócio Só que é uma coisa que parece que a gente só nega, né? A coisa mais bonita que a gente tem, a gente só nega e vende para os outros, né? É, e lamentavelmente, se tu sai fora do Brasil Lamentavelmente, eu digo, na boa É que eles só conhecem uma coisa do Brasil Carnaval e samba e mulata Bunda, vamos lá Bunda, vamos lá Na boa, é isso aí Porque na realidade Pô, eu já tive a oportunidade de ir a alguns lugares fora do Brasil Não que não sejam as brasileiras com as bundas mais bonitas Mas a gente tem outras coisas para mostrar Mas tem muita outra coisa para mostrar Nós temos as culturas que vieram da própria Europa Nós temos a cultura polonesa Portuguesa Portuguesa, espanhola, alemã, italiana, japonesa Pô, são multiculturas Lá no norte do Brasil, a cultura holandesa muito forte Está indo para Recife Recife tem uma cultura holandesa muito pesada Teve as invasões holandesas no norte do Brasil Pô, a cultura está lá presente E a gente não exporta isso para dizer Olha, ficou, esta marca também ficou no Brasil Mas vamos lá, o que você vai me trazer mais de inédito? Vamos lá, de inédito Porque assim, no final do programa E no meio do programa O Roberto Aguiar coloca algumas imagens do DVD Hoje eu trouxe só coisa nova Só coisa nova E ainda vai sair uma música ainda do Ponto Net Ele que falou daqui a pouco O que você vai fazer? Vou tocar uma música que é do meu primeiro disco de 2000 2000? Que se chamava Descobrimento do Brasil Eu não era nascido Eu não era nascido 2000 não era nascido Que se chamava Descobrimento do Brasil Que falava justamente da época de transição Que nós estávamos vivendo Só se falava em crise Crise e o bug do milênio A virada de 99 para 2000 Pois então vai acabar o mundo E a gente falava exatamente Sobre o que a gente está conversando agora Vamos lá então Rafael Moura Sou a mistura de todas as nações Espanhol, índio, negro, português Sou brasileiro do terreiro Sou filho de Emanjá Fernanda, montenegro, qual é o teu segredo? O Hermeto, o Pascoal, toca outra Que legal Juarez Machado Vê se pinda o meu quadro Betinho já se foi Mas deixou o seu recado E o sol da liberdade Entre os subúrbios Que vai brilhando de uma forma vacilante A violência e ignorância de quem manda Desafia o braço forte de quem sente Se o presente for roubado das crianças Que futuro que se espera dessa gente Se roubarem as janelas do futuro Eu te convoco novamente pra lutar Ê, ê, ô Pra lutar Ê, ê, ô Fernanda, montenegro, qual é o teu segredo? O Hermeto, o Pascoal, toca outra Que legal Juarez Machado Vê se pinta o meu quadro Betinho já se foi Mas deixou o seu recado E o sol da liberdade Entre os subúrbios Vai brilhando de uma forma vacilante Violência e ignorância de quem manda Desafia o braço forte de quem sente Se o presente for roubado das crianças Que futuro que se espera dessa gente Se levarem as janelas do futuro Eu te convoco novamente pra lutar Uô, 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 uô Pra lutar Uô, 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 uô Pra lutar E o Roberto Aguiar não sabe o que faz Ele fica fazendo um, dois, três Não, agora ele tá pintando a unha Não sei, ele vai sair hoje Carnaval hoje Não, tá se preparando Não sei se é carnaval Acabamos com a carreira dele Vamos deixar cinco pila pra ele Vamos deixar cinco pila pra ele Mas ele é um bom cara No fundo, no fundo Daquilo Esse tique por dentro É, é Eu levei já várias vezes lá Pra negociar com ele Lá no fundo do bote A gente tinha um legal De fácil acesso É, fácil acesso Mas é um cara legal Mas nós falamos tanto da Renata Castelo Branco Vamos mostrar ela Vamos mostrar ela Ela tem que ver Renata, tem que chegar aqui Renata, faz favor Vem cá, Renata Puxa uma cadeirinha aqui Senta aqui do nosso lado Pra encerrar esse bloco aqui Fica aqui, enfim Da onde tu achou a Renata, hein? Cara, eu não achei a Renata Renata que me achou Ela te achou? Como é que ela te achou? Na verdade, assim, ó A gente já vem há oito anos trabalhando E a gente vem pesquisando muito a internet E eu tava em busca de uma grande Então tu vai dizer que ela apareceu da internet? Mais ou menos E eu tava procurando uma grande empresa Porque a gente tá lançando um grande portal Que é o portal Bora Embolar no Mundo Paralelo Onde tu vai poder conversar com a gente dentro do portal Foi como ela entrou em contato comigo Através do Facebook? Exatamente Loja virtual Inclusive a gente tá procurando padrinhos culturais Falando nisso E a gente tá criando um material enorme E existe uma empresa que também é apoiadora nossa Posso falar o nome aqui? Pode Que é a Pop3 Web Que trabalha Pop3 Web? Você conhece? Ah, eu não conheço a Pop3 E aí fazendo reuniões O Marcel Eu Fernando Maciel Não conheço Pop3 Tá lá no site Ricardo Alírio Pop3 aí Legal Melhor Você quer hospedar o seu site? Quer? Você vê essa internet Fala com a Pop3 Lá com o Fernando Maciel Diz que foi o Orlandino que indicou E a Renata Castelo Branco Castelo Branco E agora o Fernando vai brigar comigo Largou? Largou mesmo? Largou de vez? Largou de vez Renata, quanto tempo tá aqui? Eu tô em Porto Alegre há quase 11 anos Sou quase gaúcha já, né? E sotaque gaúcho? É, bem gaúcho Tchê falo pouquíssimo Tchê falo pouquíssimo Tchê falo Tchê falo Bá E já misturo alguma coisa, né? Do Pernambucano com Alagoano Que eu morei muito tempo em Maceió também E misturo com gaúcho Alguma coisa Total bora embolar, né? Total bora embolar Exatamente, é isso aí Aqui então falamos da Renata Castelo Branco Que tá aqui Ela existe Surgiu da internet, né? Pop 3 lá do Fernando Maciel Na verdade a Pop 3 criou um avatar, né? Um avatar Ah, ela é um avatar Não, ela não existe Ela quer um avatar Ela trabalha com marketing Com publicidade Fazer produção Fazer tudo Sócio Legal Então tá aí, gente Castelo Branco Da família Castelo Branco Exatamente Castelo Branco Isso mesmo Castelo Branco Castelo Branco Que aqui Veio da Espanha Ficou ali no Nordeste, né? Então E minha família é de Recife E aí Nasci lá Morei em Maciel há muito tempo E vim pra cá depois E tô por aqui Então agora Pra encerrar o programa aqui Este bloco Se o Roberto Aguiar deixar Porque ele pode nos cortar Roberto, volta aqui Do jeito que a gente é O que ele tá fazendo lá? Volta Tira o esmalte Tira o esmalte Tá passando uma cetona É, passou uma cetona Mas tu vai falar Vai encerrar esse bloco Vamos lá Vamos lá Vamos fazer mais um aqui então Vamos ver o que a gente pode tocar aqui Deixa cair água Deixa la de molhar Pra lavar toda essa dor Pois é pra frente que se anda O que passou não volta mais Chorar não vai adiantar Chorar neném não vai adiantar Por muito tempo eu me perguntei o porquê das coisas Mas hoje aqui no Orlandini eu descobri o porquê É porque cada um tem a sua missão, o seu destino E o meu destino, a minha missão é cantar Pra lavar toda essa dor Venha conhecer o Box 21 Um ambiente aconchegante Onde o melhor da gastronomia espera por você Saboreie o delicioso filé parmegiana E o sanduíche aperta o Box 21 Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21 Filés, peixes, vinhos, petiscos E é claro, um chope bem gelado Ah, e tem sobremesas caseiras também A melhor opção para o seu happy hour Traga seus amigos, venha com sua família Box 21, rua Carlos Von Cozeritz 304 em Porto Alegre Reservas pelo telefone 51-33-25-51-21 Estamos de volta com o programa Ponto Net Conversando com o Rafael Moura Bora embolar Misturando tudo no programa Ponto Net Aqui no Box 21, vida de bar dos dois lados do balcão Do meu amigo Fernando Soares Brandão Sempre aqui na Carlos Von Cozeritz Número 304 Rafael, mas vida de artista não é fácil Vida de artista, ainda mais que começou Ainda com 4 anos de idade Tá com que idade agora? 30 anos 30 anos Quer dizer, há 26 anos nessa luta Como é que é a batalha dos palcos da vida? Digamos que a vida de um artista é um bipolar Uma profissão bipolar Que a gente tá em altas e baixas o tempo inteiro Tu passa três meses criando um projeto Tu estreia, tu faz aquele projeto Aí depois ele acaba Tu tem que parar, te reciclar, fazer outro projeto Mas o mais interessante é assim Tem um grande diretor de teatro Que diz que todos nós somos atores Porque todo dia a gente escolhe o nosso figurino Cria o nosso próprio roteiro E existe um cenário onde a gente vai percorrer E a gente vai ter que improvisar Os bons atores são aqueles que sabem improvisar É, sabe que tem uma música que marcou muito a minha vida Aliás, primeiro LP, long play da Simone Simone Oliveira A música se chama Fantasia do João Bosco e Aldir Blanc A música diz que fantasia é uma coisa que a gente tira no carnaval Que a gente passa o ano inteiro fantasiado Vale a pena conhecer, é difícil de achar Na internet você encontra Fantasia, João Bosco e Aldir Blanc Na voz de Simone Você vai se apaixonar como eu apaixonei Pela Simone quando eu escutei pela primeira vez Esta música Que fala deste camaleão que todos nós somos no dia a dia E no carnaval a gente tira essa roupa E se solta E se solta e vai ser um pouco do que a gente é mesmo Rafael, então a vida não é fácil A vida de artista Apoios Legislações, que existem leis de incentivo Isso funciona? Funciona O problema é que o processo ainda é muito burocrático Portugal, por exemplo Tu chega em Portugal Tu entra dentro de uma padaria E pede o apoio para fazer um espetáculo Ele já tem um processo Que ele tem uma nota fiscal E ele já sabe quanto que ele pode deduzir Do imposto de renda dele Ele pega na caixa registradora dele Abre a caixa, tira o dinheiro e te dá na mão E assim tu vai passando de bar em bar De estabelecimento em estabelecimento Aqui tem todo um edital Uma burocracia enorme E principalmente no Rio Grande do Sul Há uma defasagem enorme de produtores Que saibam lidar com esse tipo de leis Porque tu sabe que a vida de um artista Para a gente aprender a tocar, cantar, fazer acrobacia A gente treina mais ou menos 16 horas por dia E as outras 8 horas a gente fica dormindo Sonhando com o que a gente vai fazer no outro dia E faltam pessoas especializadas na área de produção Mas tem muita lei hoje em dia Não dá para reclamar, entendeu? Tem Funarte, tem Ministério da Cultura Tem grandes projetos Mas ainda falta uma forma de viabilizar isso De uma maneira mais simples, mais prática e mais rápida E as empresas brasileiras Vamos falar um pouco das empresas gaúchas Porque depender de incentivos de apoio do governo Está cada vez mais complicado Está difícil, né? Nós tivemos alguns problemas aí na cultura No Rio Grande do Sul Com relação à prestação de contas O Brasil em si, né? Produtores em todo o Brasil, né? Está acontecendo isso aí A cultura, o que acontece? Por que o pessoal rouba dentro da área da cultura? Um artista não tem um valor, entendeu? Ele pode valer 3 mil ou 300 mil E quem vai dizer que ele vale 3 ou 300? Então é muito fácil de desviar a vergonha Você pode fechar um show por 500 mil E fazer negociações Então foi um viés que eles acharam, entendeu? Enquanto a gente não tiver gente séria dentro da cultura Fazendo cultura mesmo lá dentro E é um ministério que geralmente é passado Porque ele fez campanha, né? Por ter cultura realmente, entendeu? Ter conhecimento e tal Então a gente acaba passando ainda por isso Que é, na verdade, né? Um pouco do nosso gene, né? A gente era uma prisão aqui, né? A gente foi jogado aqui, né? A gente ainda está vivendo É um país jovem, né? Mas eu acredito que o Brasil está mudando E as empresas privadas têm entrado nesse... Então, essa é o nosso... Apoiado, têm visto isso aí como um grande veículo Para fazer merchandising Para entrar melhor no mercado Eles estão começando a entender a cultura melhor? Eu não estou querendo ser prepotente Mas assim, eu venho de uma família muito humilde E quando eu vim trabalhar com música, com teatro, com circo Fui para o Rio de Janeiro, trabalhei na Globo Vi que não era o que eu queria O que eu queria era mesmo ser artista E falar o que eu queria, fazer o que eu queria Eu comecei a abrir Eu abri um mercado que é essa produtora Mundo Paralelo E a gente começou aqui no estado do Rio Grande do Sul A gente foi os primeiros a trabalhar com marketing Para clientes usando teatro, usando... E a gente tem tido cada vez mais abertura E toda vez que a gente tem a possibilidade Como nesse final de semana A gente foi convidado a participar do lançamento De um grande empreendimento em Xandrilá E a gente, depois de muita conversa De muito mostrar o projeto E topar ir lá fazer uma parceria com eles E mostrar No final, a gente teve o maior mérito que a gente queria Que o cara vendeu um produto de 300 mil reais Muito mais E a gente fez um trabalho de cultura Onde as pessoas viram cultura Viram números de circo Ou viram música E ainda fizeram uma compra lá Entendeu? Então a gente está começando a provar Que isso é possível Mas ainda é difícil para o Gaúcho entender O valor que tem Uma ação promocional com cultura É porque no centro do país Rio e São Paulo principalmente É o que mais se faz É o que mais se faz É o que mais se faz Rafael, o que nós temos mais aí Para encerrar o nosso programa? Porque o Roberto Aguiar está ali Agora ele está de bombaixa Eu só não entendi que ele veio de bombaixa Mas está passando pente num pônei Isso é Cada um tem o Enfim Eu que pode Mas tudo bem Depois inclusive no DVD Vai ser rodado no programa Música de louco Todo mundo tem um pouco Então a gente compreende essas coisas Isso aí Eu Roberto Aguiar Encerrou o programa Encerrou, cortou Fez, cortou Vamos lá Ficamos falando Falando mal Nunca mais eu venho aqui Se depender do câmera Nunca mais eu venho Ele vai cortar a luz também Ele vai cortar Se no áudio cortou também Então vamos A música encerrando o ponto net Dessa noite Essa música aqui Ela é muito especial pra mim E eu acho que ela fala Da essência de por que eu sou artista De por que as pessoas devem Não esquecer a maior riqueza A maior riqueza que o ser humano tem O nome da música chama-se Não se esqueça de sonhar Então vamos lá Eu vivo Eu vivo num barco No centro da terra Eu vivo num barco De papel Navego nas ondas Da minha cabeça Só não se esqueça Só não se esqueça Só não se esqueça De sonhar Eu sei, eu sei o que vocês vão me dizer Vão me dizer que as coisas estão difíceis Que você fez tudo certo Mas algo saiu errado Mas enfim A vida não é feita só de alegria E se os pássaros ganharam asas para voar O homem O homem ganhou a imaginação E todos os dias Quando calço os sapatos apertados Que esmagam os dedos dos meus pés Os mesmos pés que pisam no asfalto cinza Que colore o céu e o mar também de cinza Eu me vejo mais ruim em meio à multidão Ergo as mãos e agradeço Pois eu não Eu não me esqueço de sonhar Sonhar que um dia as coisas vão ficar bem Porque no final No final tudo dá certo Rafael Moura e o Bora Embolar Qualquer hora a gente se fecha aí de novo Antes de encerrar o programa Acessa www.boraembolar.com Adiciona lá teu e-mail Todos os teus dados A gente está lançando um portal muito legal Com vários brindes e promoções Acesso a mais de 70 músicas Que vão dar para baixar Vai ficar por dentro Canal de TV Bora Embolar Vamos ter o Wollatine lá também Olha só E pessoas que acreditam realmente No poder da transformação E como você falou Que às vezes não tem tempo Ou não tem uma capacidade psicológica De se envolver com as pessoas Nós temos Estamos preparados para atender essas crianças Quem quiser nos apoiar Com 10, 20, 30, 40, 100, 200, mil reais O que quiser Vai estar contribuindo E a gente dentro do site Vai comprovar Junto com o nosso contador Que esse dinheiro está sendo investido Em projetos sociais Telefone de contato 92344570 Ou então www.boraembolar.com Ou então fala com o Orlandine O Orlandine é nosso amigo Também vai passar o contato Obrigado Rafael Obrigado a Renata Obrigado ao Fernando O Macial Legal E obrigado ao Roberto Aguiar Está ali Agora está mais calmo Está mais calmo O pônei está ali sorrindo Não vai adiantar muito Mas era brincadeira Não estava de sunga Não estava de sunga Não estava de sunga Não, não É a bermudinha Mas tudo bem É o calor Aquele negócio Verão E a gente vai agora Aproveitar aqui Esse restaurante Vamos curtir ali Roberto Aguiar Vamos ao encerramento Esse é o ponto Ponto Net É ponto net É ponto net É ponto net Um abraço Da Bora Embolar Pro ponto net Sucesso Vida longa Eita Obrigado pelo espaço Fernandini Mas eu já vou Que o cheiro da cozinha me chamou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou